A conhecida placa azul identifica cada rua ou avenida, que normalmente levam nomes de personalidades marcantes para a história da localidade ou do país. Célia Lemos mora há 16 anos no mesmo endereço. A aposentada observa que o nome das vias públicas ajudam a identificar as particularidades de uma cidade. Tem tantos nomes estranhos, esquisitos, que às vezes se torna pitoresco, mas às vezes não. O jornalista Dondon, por exemplo, está eternizado no imaginário da cidade, que além de dar nome a uma via, também protagoniza várias histórias. Era um jornalista, parece-me que andava no lombo do animal e fazendo as reportagens. Acho que ele era muito conhecido aqui em Teresina. Não é só político, empresário e professor que identifica as ruas da capital. A imprensa também tem destaque. Estamos na rua jornalista Dondon, importante via da Zona Leste. E esse time vai aumentar. Passam a integrar agora também o jornalista Pires de Saboia e o publicitário Marcos Peixoto. Esse representante comercial acredita que conhecer o nome eternizado nas ruas é fundamental para entender a identidade histórica e cultural local. Eu acho que o nome no via público, ele é uma espécie de homenagem, até porque é um nome que vai estar gravado na história da cidade. Você querendo ou não, você está participando do que é feita a cidade.